Música Policiais da CIP Sudoerte Antiga Caesg deslocaram-se até o Complexo Policial de Itapetinga na manhã desta quarta-feira para a transferência do preso Edson Valdir Souza Silva, 33 anos de idade, conhecido como Valdir do Sem Terra, considerado pelas forças policiais como sendo um dos chefes do tráfico de drogas no município. Inicialmente, Valdir do Sem Terra foi recambiado para o presídio Nilton Gonçalves e Vitor da Conquista, posteriormente para o presídio regional de Iquie, onde ficará à disposição da justiça. O homem, que é acusado de vários crimes e conta com passagens na polícia, foi preso pela Polícia Militar no dia 6 de janeiro do corrente ano, portando uma pistola 380 municiada com numeração raspada. Música O rapaz morto a tiros no município de Potiraguá, no sudoeste do estado, foi identificado como Rodrigo Jesus dos Santos, de 23 anos de idade. Ele foi executado com vários tiros em diferentes partes do corpo na noite desta quarta-feira, por volta das 7 horas, no distrito da Coreia. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada deste estabelecimento comercial. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Itapetinga, esteve no local e, após o levantamento cadavérico, encaminhou o corpo para o IML de Vitória da Conquista. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime que está sendo investigado pela Polícia Civil. Música Música